Senhora Stamper, eu quero estar em um bom momento para falar sobre a nossa própria com a Bolívia Renteira e o assunto aqui sobre a nossa reunião de roupa e raiz, de maneira de dizer na holandês, relacionada com o retiro da fundação para a nossa comunidade. Primeiramente, eu quero apontar o que é o motivo que não está trazendo mais com a fundação para a nossa comunidade. Bom, me prometo me contestar, eu quero dizer que a gente não tem que acordar, que a minha prova é a diretora, mas eu tenho uma diretora para mim, não é o meu jefe, não é o que está decidindo na final do dia. Regardless se nós estamos de acordo com a decisão, se nós estamos em acordo com o ato correto ou não, esse não está bem o caso. Não é o que está decidindo para o futuro da fundação para a nossa comunidade. Dois, para me contestar a pergunta, eu quero pedir para mim, eu quero explicar que eu não tenho confiança mais com a minha pessoa, como eu quero ser uma pessoa apta, adequada para ser diretora da fundação, e para conseguir a metade que não tem de frente para a fundação para a nossa comunidade. E onde a metade mais primordial que eu quero materializar o mês é a reintegração da pessoa, não tem de frente para a fundação para a nossa comunidade, não tem de frente para a comunidade. Mas a gente tem de frente aqui, mas eu tenho uma peticão para não escrever, não argumentar, para que eu não sinto que a gente não é a pessoa adequada. Mas para mim, estava uma surpresa grande, a gente estava ver o ato aqui, então, em nenhum momento, em nenhum momento, a gente estava esperando a minha peticão aqui de bordo, mas se eu me respeitei a minha decisão, isso não se torna a nossa forma de pensar. E eu também mencionei cinco argumentos que eu quero fazer oficialmente para que eu quero pedir para mim. Eu quero dizer que eu não tenho confiança em mim. Muita comissão número um, é regulação de uma duração de localidade para a voedsel, clíder e meubel bancária, é necioneção de fpnc como professoração de professoração de armoedezorga e reintegração, é verificação de estruturação de investimentos de fpnc, é melhorar de comunidade e comunidade com os stakeholders e partners de fpnc, e número cinco, é sorgdragen para uma profissional e transparante organização. Então, esse é o ponto que a directiva da fundação para a nossa comunidade está presente para trás de uma decisão que eu não tenho confiança em mim, e eu vou me lembrar também que eu quero dizer que eu não tenho pensamento, não tenho sentido quem não tem pensamento de pessoas que a gente tem na fundação para a nossa comunidade. e eu vou me lembrar também que a nossa comunidade não tem pensamento de fpnc, a nossa comunidade não tem pensamento de fpnc,